Senhores juízes, senhores promotores, o senhor Alfredinho aumentou o salário, aí votou sim pelo aumento do salário de 15 para 19 já demos para ele o cidadão safado dessa medalha mas pedimos a ajuda dos senhores, como é que pode o próprio partido que fala fora Temer, que não quer saber de redução de gastos, aumenta seu próprio salário sem necessidade em nome de que sabemos aí que tem muito assessor ganhando mais que o vereador mais que o vereador, senhores juízes, ajuda nós ajuda nós, conta seu Alfredinho vá para o inferno